O pequeno expediente desta terça-feira foi aberto pela deputada Linda Brasil do PSOL, que falou sobre o Encontro Nacional de Articulação do Semiárido, que ocorre no município de Piranhas, estado de Alagoas. Eu tive a honra de participar no início do evento de uma plenária com várias mulheres do campo, mulheres que estão se auto-organizando também para lutar contra o machismo, porque o machismo é estrutural, acontece em vários espaços, e também tinham mulheres de vários outros países da América Latina, como da Bolívia, da Argentina, Honduras, então foi um encontro muito importante. Já no grande expediente, a líder da oposição voltou a falar sobre a celebração do Dia da Consciência Negra, que pela primeira vez será comemorado como feriado nacional. Uma data importantíssima na luta a favor dos direitos da população negra, principalmente na luta por reparação histórica a favor dessa população, que infelizmente, com esse processo de escravização, sofreram tantas opressões, tanta violência, tanta negação de direitos, que coloca hoje, infelizmente, a população negra em uma situação de vulnerabilidade. A deputada Áurea Ribeiro usou o grande expediente para falar sobre a importância dos cuidados com a diabetes, uma doença silenciosa que representa risco a inúmeras pessoas. A deputada também falou sobre o projeto de lei de sua autoria, que tramita na casa visando a criação da carteira de identificação da pessoa com diabetes. A medida é visar justamente e garantir, por exemplo, em uma urgência, o conhecimento imediato da condição daquele paciente que ali está para ser assistido, seja em um laboratório, seja em uma fila de supermercado, em qualquer lugar. Às vezes, o diabetes, ele sente problemas e, através dessa carteira, ele vai ser assistido de imediatamente. Na sequência, o deputado Jorge Passos ocupou o grande expediente para cobrar do Tribunal de Contas do Estado o envio das contas dos ex-governadores para apreciação desta casa. De acordo com a comunicação interna que recebemos do secretário-geral da mesa, respondendo ao ofício nosso, ele informa que não existem decretos legislativos pertinentes às contas anuais do governo do Estado de Sergipe referente aos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Mas informa que foram recebidas para processamento no final de agosto passado as contas anuais do governo referente a 2017 e 2018. Ou seja, a conta de 2016, que eu acho que ainda é do governo Jackson Barreto, 2016, chegou 2017 e 2018. 2016, pela informação de Igor aqui, secretário-geral da mesa, não chegou. O deputado falou ainda da visita que fez ao Hospital de Urgência de Sergipe, onde, novamente, diz ter constatado superlotação na área verde trauma. Um problema que, na última vez que nós fomos lá, deputado Aline, a senhora se recorda, logo em seguida o governador foi, fez uma força-tarefa, pegou os pacientes, mandou para fazer cirurgia em instância, HPM e hospital de cirurgia, e realmente deu uma melhorada. No entanto, o problema já voltou a repetir. Muitos acidentados, principalmente de moto, muitos acidentes lá, são estabilizados, e aí fica aguardando um dia uma transferência, e a gente sabe que isso prejudica muito. Usando uma questão de ordem, o vice-presidente da Alésio, deputado Garibaldi Mendonça, fez uma homenagem ao passamento do desportista e ex-deputado federal José Queiroz da Costa, solicitando ao presidente Jefferson Andrade a realização póstuma de um minuto de silêncio pelo Poder Legislativo Estadual. Foi deputado federal, fundador da Rádio Princesa da Serra, um apaixonado pela Associação Olímpica de Itabaiana, que faleceu no dia de ontem, deputado federal, de sua grande parcela de contribuição a esse Estado. Portanto, fica aqui os nossos sentimentos a toda a família, e fica essa homenagem do Poder Legislativo a esse homem que prestou grande serviço ao Estado de Sergipe. Assunto que norteou o discurso do deputado Marcos Oliveira, que falou da história, trajetória e legado deixado por José Queiroz da Costa ao Estado de Sergipe. Todos em Itabaiana gostavam, todos em Sergipe amavam José Queiroz da Costa. Cartola, moda antiga, um diretor à moda antiga, que descia do campo da arquibancada para o vestiário falar com os jogadores, e mudava o ânimo do time, e que transformou Itabaiana de 69, campeão do Norte de 71, pentacampeão sergipano, sem dúvida nenhuma, todas as homenagens. E por isso que a gente fez um projeto aqui para a alteração do nome do estádio atual, e até o Vinho Mendonça, que merece o nosso respeito. Mas como o José Queiroz da Costa nunca perdeu o jogo do Itabaiana, a gente não quer perder José Queiroz da Costa no campo do Itabaiana daqui para frente. O deputado voltou a cobrar ao DER um projeto básico para a construção de barreira de proteção na ponte do Rio Vazabarris, também chamada de Ponte da Morte. A gente agendou aí uma reunião lá no DER para falar com o seu presidente, para que ele possa encaminhar esse projeto básico, e os deputados que puderem ajudar com a quantia para a construção dessa tela de proteção. Não é coisa de outro mundo, não tem valores astronômicos, o governo se quiser faz amanhã, então a gente precisa ter essa clareza e fazer a nossa parte. Finalizando o grande expediente, o deputado Cacá Santos cobrou soluções para a ponte que liga os municípios de Tobias Barreto e Itapicuru, no estado da Bahia. Essa ponte foi interditada agora no início de outubro, e aí já realizamos diversas cobranças aos órgãos responsáveis, entramos em contato também com o prefeito da cidade de Tobias Barreto, entramos em contato com o governador do estado, e também com o diretor-presidente do DER, onde ele mencionou que até o final do mês, agora de novembro, estaria dando início à ordem de serviço para a melhoria daquela ponte. Então, como eu destaquei aí na tribuna, essa ponte é muito importante, não só para o estado de CIGI, como também da Bahia. Obrigado. Obrigado.